E aí rapaziada, beleza? Aqui é o líder da partida, tá? Vamo focar que nóis ganha. Eu vou segurar nessa A aqui. Corrida, foda. Bora, gente, acorda. O cara que nem acordou ainda. Vou ver se vai ser A. Ninguém A. Tem B, tem B, tem B. Ó o Zou, acorda, rapaziada. Entrou na bomba. Entraram? Entrou, entrou. Não é nada. Menos 25, Jets. Peguei só. Spike plantada. Peguei Jets. Ah, chamber e DG no bomba. Último jogador vivo. Restão um inimigo. Vambora, rapaz. Valeu, valeu. Aqui é pela player, tá? Sabe aquele time loud? Eu criei. Só que eu não quis participar, não. Que é isso. Agora eu fui pianinho, hein? Vou visualizar A aqui. Vem que o Joy na A comigo, que ela bota as paredes ou ela vai... Bota a paredes não, bota a torre no meio aí, sei lá. Nada aqui, que o Joy. É B ou meio? Sim. B. Entrou. Lá vai cá. Spike plantada. Granada! Pois tá. Kate Trey. Tinha de tratar da... Tô, avancei. O homem tá lá em cima. Ah, mano. Eu quero a esquerda aqui, ó. Cadê, cadê? Onde eu morri. Tá, desligado. Tá, tá ali pro outro lado. Essa é um inimigo. Vai aqui de novo. Ai, meu Deus. Pode afusar. Fechou. Granada! Oh, Brinstone. Posso mesmo brigar com música? Isso, cara. Tá com dinheiro agora. Comprar arma aí, Reina. Comprar arma de verdade. Ô, solo, queguto. Comprar arma de verdade. Pô, que o Joy. Comprar arma de verdade aí, cara. Essas armas aí, ruim pra caramba. Gente, eu faço história. Tá louca, moleque. Que é isso, cara? Nós é truta. Faz isso não. Então tá, tu joga com a tua arma. Eu jogo com a minha, senão isso é um truta. O cara tá aqui, hein? Granada! Fechou, tem? Tem A também, mano. Granada expansiva. Nova, assim. Seja entrou. Acho que vai plantar A, hein? Plantar no A, rapaziada. Granada expansiva. Boa! Peguei seis de plantão. Vou carregando. Meu jogo tá toda na mão. Tendo água. 32 no A. 66 no jet. 66 no solo. Spike plantada. Tomei menos 25, mano. Tomando a visão. Eu tô travando o meu jogo, Renan. O jogador vivo. Resta um inimigo. Travou. Travou, travou, travou. Onde? Daí lá, mano. Meu jogo tá travado. Tá tela preta. Ele vai esperar sem clicar. Viado. Se esses caras comprassem arma de verdade, essas armas bo... Quebrou. Agora eu tô sem dinheiro. Agora eu tô sem dinheiro. Larga pra mim. Compre aí, solo. Tem três aqui, mano. Ah, ninguém na A. Tem três, cara. Tem um meio, tem um meio. Não existe fuga! Spike plantada. Último jogador vivo. Putz. Que merda, cara. Dois a dois. O cara empatou, cara. Pelo menos meus treinos tá aqui ainda. Meus poderes. Bora com o Joy. Colocando o Viginho. Pegar ele. Entrando o granado. Tem dois aqui, mano. Nem ganhar, pelo jeito. Deixa eu ver se vão virar. Vão virar? Será? Tô ouvindo o passo aqui, mano. Tô virando. Tem no meio aqui. Fica um lá na A. Tô tentando, ó. Tem no meio. Gasta um mínimo. Três pra mim. Lá vai cá. Lá vai cá. Granada! Tem arma aqui, rapaziada. Ó, com skin, ó. Hum, bem massa. Eu matei, hein? É minha. É minha. Os caras brigando, velho. O cara brigando, vê quem fica com a arma, irmão. Que isso, cara. Bagua não. Igual criança. Me deu na hora que eu quero, eu não quero. É, isso deve ficar danado. Bora, que o Joy. Que isso, cara. Tem hora que eu sou muito bom, tem hora que eu sou muito ruim. Vamos matar. Granada! Tem A. Tem dois. Me parece que tem ninguém. Vai que na chão, A. Spike, A. É, eu tô no bom, meu povo. Peguei sim. Tem dois e meio aqui, mano. Tem mais um meia, comendo. Pode ajudar. Boa, boa. Aí não. Foi mal. Eu tinha visto ele aqui, mano. Não sei se tá lá ainda, não. É verdade. Pelo jeito, não. B, né? Eu vou abrir que eu tô com menos. Tô virando B. 120 nele. Hum, tá fudinho. Tá aí embaixo? Tá ali, ó. Tem dois, cara. É, tá meia. Restam 30 segundos. Spike plantado. Querem brincar? Vamos brincar. E o Chubber? Cuidado aí. Ele não tá, ele tá aqui. Ele normalmente fica aqui. Cuidado aí. Último jogador vivo. Ele só não matou. Pronto, fazia isso. Larga pra mim. Encalando a Larmobox. Larmobox. Vai todo mundo dançar. Pega ele. Tô ouvindo ar. Não é nada. Tô ouvindo ar. Repta apostos. Tem ult qualquer coisa. Tem ult para repta. 40 no chamber lá, velho. Barrei. Fazer tudo bom, meu irmão. Boa, Kayle. 80 nele lá atrás. Você não matará meus aliados. Não é, ó. Tá faltando, ó. Ó, tá aqui. Ó, ó. Ah, foi mal, mano. Calma aí. Hein? Cadê? Calma, calma. Tá te procurando. Restam 30 segundos. Deixa ela plantar. Vai, vai, vai. Dá barulhão. Spike plantado. Valeu, mano. Que isso, mano. Partida de doidinho da cabeça. Mas a partida tá bem acirrada, né, rapaziada? Não quiser o dia, me dá. Querem dançar? Deixa que eu... A partida tá bem acirrada. Compra pra mim? Obrigada. E já ela tem ult, hein? Uns três. Tem aqui. Vá, vá, vou que eu tenho a meio também. Tem meio, tem meio, tem meio. Peguei spike meio. Spike no chão, meio. Senta e quatro. Peguei outro meio. Vai que tá comigo mesmo. Tem aqui, mano. Precisa de ajuda aqui. Caste a um inimigo. Peguei mais um. Paraná, tá na pista. Boa, rapaziada. Que isso, os caras estavam a geral meio. Lembrando que ele está cheio de ult, né? Não se mete comigo. Bombinho já foi. Tem aqui, mano. Bora rodear pelo meio aqui que o joio. O tio. Entraram aqui, mano. É B? Dá pra ver, tá entrão. Sessenta e oito. É B, mano. Sessenta e oito, Michel. Um já foi. Nerd. Mais um, mais um, mais um. Putz, cara. Tava com a granada na mão. Último jogador. Tá vindo pro meio, tá vindo pro meio também. Ele vai pro... Consegue ver a ponta da sua arma. Te achou. Não existe fuga! Corre, 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 corre! Quer ver a hora que ele vê a ponta da minha pica, então? Que isso, cara. Family Flames. Gostaria. Ai, pai. Não, não era pra segurar, só pra ameaçar os caras. Até que esse filho da puta tá, mano. Só vou levar ele, não quero nem ganhar, mano. Ainda? Cortando a visão. É, eu iria pra tentar ganhar, mas tudo bem. Cara, cumpre o que fala, né? É, eu iria a visão antes, né? Vou cumprir o meu propósito. Vai de Odin, hein, Reina? Sim. Tô pra levar alguém de OP aqui nessa... Bora tocar um rebô. Bom dia, já foi. É aqui, mas... Vou ver, não. Cuidado que o home sempre caiu. É, não tô aqui. Me segou de... Oh, não. Ei, pode fugir. Sim. Ah, propaganda. Nanaga. Valeu. Menos 30. Ah, home aqui. Oh, senhor. Peguei. Spike no chão, B. Um ótimo jogador vivo. Putz, me mataram. Um aqui, outro aqui. Ele veio da nossa base. O home veio da nossa base. Eu acho que ele deve ter ocupado. Eu vou vazar por causa das minhas paradas. Cara, mano, não é possível. Vou perder mais uma partida ranqueada, mano. Putz. Larga pra mim. Larga pra mim. Alguém de dinheiro comprando só pra mim. Querem brincar? Vamos brincar. Tem aqui, mano. Abra de novo. Pega. Então, alguém... Embrim, toma. Vou superar. Vou apertar aqui, também. Tomei, velho. Putz, puta que pare. Seja aqui, ó. Não, não precisa escapar do nada. Oh, eu tô... Último jogador vivo. Spike plantado. Lançando fuma. Mais espuma. Tá bom. Que é isso? Última rodada antes da troca. Vixi, Maria. Nós sempre começa bom, mas nós termina um cocô, rapaz. Vocês querem... Talvez a gente dá uma recuada. Deixa eles plantar. Nós tenta matar. Quando nós tava desarmando, nós tava ganhando. Agora nós tá trocando, nós tá perdendo. Jogar rete aqui no carro. Melhor. Tem cara aqui, mano. Tem meio. Granada! Seja tá fundo aqui, ó. Tem dois, mano. Mais dois. Pesadelo já foi. Lá vai, cara. Chegou, rete! Você não matará, meus aliados! Oh, mei, 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 mei. Ah, então me encosta, mano. Foi mal. Jete, foi pro saco. Será que tá meio? As feijas da última vez tava, eu tô sem... Tem alguma coisa aí, na? Tô entrando bem. Tão os dois de olho no meio. Tá um indo aí, CT, ou... Faz barulhinho, faz barulhinho, faz barulhinho. Esse é um mínimo. Três pra mim. Ele tava aí também, ele tava na parede. Tá nada! Bora, raise. Reina. O último jogador vindo. Putz, não olhei, tá aqui. Cara, vai segurar só. Tá bom, tá bom. Tá bom não, cara. Putz, cara. É, agora eu acho que na ataque a gente vai se dar bem. Troca de lado. E aí, vocês... Ah, vamos lá, vamos lá. Eu sou o líder. Vou tentar bloquear. Bora, Burm Story. Joga lá com os caras. Onde, irmão? Não vai ser parado. Puxa, Smoke. Mas, pai. Esmoca na onde? Na onde, vai, gente? Passa a calma. Prime Story. Tem eu. Você tá com... Mota a passagem aqui, ó. Mota a passagem e... Esmoca meia. Você vai com o seu. Carregando com eles. Fechou. Um suprimido. Vai desampos no ar. Recarregando. Granada! Vira. Tem três aqui no mal, né? Vira, 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 vira. Cuidado, meio aí. Recarregando. Quer tentar meio B? Não, já foi, já foi. Boa. Inimigo no B. Inimigo no B. Suprimei. Massa arriba. Um suprimido. Menos 76, seis. Estou dando a volta da base dele. Cesta um inimigo. Cesta um 30 segundos. Inimigo no B. Vai desplantado. Nossa, cês jogaram pra caramba agora, hein? Que isso. Que vidas mais sem negócio. Bora B. Diretão na B. Vou ver se eu levo alguém na B por essa portinha aqui. Relaxa. Vou calar a boca deles. Pera aí. Não dá, cara aí, não. Spike no chão. Certeza daqui. Bora, bora. Levei um. Spike no chão. Calma, calma. Falta lançada. Se cês querem virar, vai vira. Dois suprimidos. Tem doido aqui no B, mano. Homem e fez. Se quiser virar o garoto bom. Granada! Pega todo mundo, então. Que isso, cara? Pega aqui, né? Que isso, cara? Family Flange. Faz isso, não. Desculpa, periquita. Que isso? Caramba, caramba. Vou jogar o carrinho. Bompinho na bolsa. Vou jogar o carrinho. Vou jogar o carrinho. Vou quebrar. Calma aí. Todo dia. Alimentação. Quer entrar? Não quer virar? Não vira. Calma, calma. Eu tô botando o B ainda. Eu virei com você. Entra. Entra. Entra, entra. Troca a mão. Troca a mão. Entra, entra. Quem planta? Quem planta? Taca a espada. Reina. Eu sei, pois é um fome. Granada! Quem? Vai plantar. Supremido. Lá vai, cara. Resta um inimigo. Tomei aí. Inimigo não taio. Magistrado. Ah, ué, que óbvio. Quase que ele acerteu, amor. Carregando. É carregando. Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um de... Ou dois. Ou mais. Ou quem morreu. Ou alguém morreu. Eu acho que alguém morreu da gente. Esse quer ir B? Acho que não. Ou A. Vamos B. O Joy fica na resposta da Spike. Vamos B. Bora no chubro, bora no chubro. Boa. Tá aqui, tá aqui. Ele abriu aqui no meu pin. Aí, 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 aí. Entra, entra, entra. Últifra. Granada! Vai plantar. Ai, tomei sem querer. Foi na hora. Lá vai, cara. Menos 30, não. Entra, dá o rei. Na nada! Pinei em 40, não. Tomei. Porra, rei. Pinei, mano. Sussa! Falou alguma coisa? É igual, mas só vamos te reportar aqui. Meus ouvidos estão zuninhos. Reportar aqui? Que isso, cara. A gente é tudo amiguinho. Faz essas coisão, cara. Ô, rei, vem cá. Tô doendo essa casa, né? Vem cá, rapidão. Olha só. Pega o bem da mão. Ah, para, cara. Não curto essas coisão, não. Não vou ficar nesse véu, não. Já segurou, mano. Não, tá com o cara, não. Caraca, eu já, hein. Vai botar por aí. Não, mano. Não, onde que tá? Caralho, errei, pô. Não mereceu isso. Granada! Pode trabalhar, barata. Vou passar bomba e vou plantar. Eu tenho. Vai explotar. Contagem iniciada. Colocando militar. Corrêta destruída. Barão. Barão. Área limpa. Ai, tá a céu, mano. Pô, irmão. Roubou o kill. Que isso? Roubaram o meu cão, Berlim, mano. Palhaçada. Vai, caraca. Falei, reportagem. Aqui do Joy, hein, mano. Sacaneixe. Bora um meio A fazer o teste? Nunca foi um meio A. Bolsonaro quer comer meu cão. Peguei um. Passou. Meio B. O Jade tá boa. Plata, plata. Ô, tá com você, Brim, Mr. Oh, caralho. Ganada! Perdão. Me dá no... Ele tava base. Ai, achei ele, mano. Calei, mano. Ah, achei. A base, meu. Peguei corre. Cesta é um inimigo. Boa. Lute, bro. Boa. Lá vai, caraca. Lá vai, caraca. Que isso, rapaz. Estamos amassando. Vocês querem a DDP aí outra aí? É que nós formamos uma equipe muito boa. Já tem seu nome pra nossa equipe. O nome da nossa equipe vai ser... Lounge. Não! Não vou só jogar com vocês. Eu não vou só jogar com vocês. Vocês estão jogando bem. A missão será cumprida. Vamos só. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Querem brincar? Vamos brincar. Supremido. Tô me dando no meio. Eu tô aqui, Spike. Cortando a visão. Pega. Oh. Inimigo no meio. Não se mete comigo. Pega o sábado. Peguei o Chamber. Ranquei nada do Chamber, mas ele tá aqui. Passa, passa, passa. Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Ai. Spike no chão, meio. Rasta um inimigo. Tá aí, 80 nele. Tem Cell. Cell meio. Isso, Cell meio. Segura ele. Ele pode ultar, ele pode ultar. Bota o robôzinho. Não dá cara, não. Ah, nem fodendo. 108 nele, véi. Irmão. Eu disse. Eu disse. Bora, bê. Vou tentar levar alguém de OP. É, o homem não vai abrir aqui, mano Mas daí eu não quero abrir Se quiser Deixa eu irmão calar O LED mesmo Cadê o pássaro? Porra, hein A gente tá no B aí 34 na hora Spike no chão, B Não existe fuga Não dá nada Tô com 5 de vida Inimigo no meio Inimigo no lado do defensor Tô com a Spike Virando Tomei, véi Último jogador Tá na minha, foi mal Tá na onde, marca? Tá meio e base Restam 30 segundos Que da hora Bombinho já foi Restam 10 segundos Filha da mãe Eu esperei ele Tá bom, tudo ok O da C tinha ficado Unica da bomba, né? Que nervoso de partida Não chegou, não chegou, não chegou Vou pegar o ponto Pega ele Consegue dar uma entrada Corre o lado final Granada Aqui Pra mim, por favor Jet tá puro Faça a mão do jet Faça a mão do jet Rank 65 da jet Granada expansiva Parquei aqui pra vocês É do teu lado Filho Ah, eu não posso ir Tá bom Vou lá Calma, calma Tira na cama Vou entrar Vou entrar Vou entrar Vai ter que dar a vida Tem que entrar de uma vez Isso Cuidado aí Cuidado no final Entra, entra Entra, entra Eu vou chegar só pra o cara Suprimindo Tomando ação Tem que amar, mano Entrou, só Ó, no final Aqui, rapaziada Boa Ele pode lutar Cuidado Lutando suas costas Tá de OP ele Pega o OP dele Foi o seguinte Vocês vão querer ir Bora Geralmente a Seige Ela fica bem aqui Assim, ó A Seige Ela tá bem aqui, ó Pra botar a parede Tomando a visão Boa virar, boa virar, boa virar Boa virar Alguém planta que eu tô de OP Lá vai cá Trinta e oito chamber, bota Ct Granada Cuidado, granada Nem porra Resta um inimigo Meio, homem Pode lutar, pode lutar É nóis, irmão Que isso Partida de maluco, puta Vai ser ar no YouTube, hein Zé Priqueta Vem, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri